Os vereadores aqui de Três Lagoas autorizaram a Prefeitura a comprar vacina contra a Covid-19. Vocês sabem que os municípios estão tentando também comprar vacinas, assim como o Estado. É um processo bastante complexo, mas é necessário, inclusive, ter autorização da Câmara. A Prefeitura de Três Lagoas já havia anunciado a intenção em comprar as vacinas, de fazer parte de um consórcio nacional. E ontem, então, os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei, autorizando a Prefeitura a fazer essa aquisição. Na sessão desta terça-feira, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou dois projetos de lei, um que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19, e o outro que autoriza a Prefeitura a repassar bens para a Pai de Três Lagoas, como explica o líder do prefeito na casa, vereador Tonhão. São aproximadamente 18 toneladas de sucata, e uma consultoria feita pela Prefeitura avaliou essa sucata em torno de R$ 10 mil. Como a Prefeitura tem a intenção de fazer essa doação para a Pai, justamente pelo trabalho relevante que a Pai faz na cidade, precisa ser encaminhado um projeto para casa, aqui para a Câmara Municipal, para que os vereadores aprovem essa doação. Então, são 18 toneladas de bens inservíveis, sucatas, que vão ser destinadas exclusivamente para a Pai. Outro projeto aprovado autoriza a Prefeitura da cidade a aderir ao consórcio nacional entre os municípios para a compra de vacinas, medicamentos e demais insumos e equipamentos contra a Covid-19. A Câmara agora está chancelando isso para que a Prefeitura, no momento oportuno, depois de autorização do Ministério da Saúde, junto com todo esse consórcio, possa comprar com recursos próprios essas vacinas que vêm exatamente ao encontro que a população pede. Junto com isso, a Câmara Municipal de Três Lagoas já sinalizou que também, no momento oportuno, vai tirar uma parte do duodécimo da Câmara para ajudar na compra das vacinas aqui em Três Lagoas. Além da Prefeitura, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas também anunciou a disponibilização de 3 milhões de reais de sobra do duodécimo para a compra de doses da vacina, assim que o município conseguir autorização para aquisição. Mas a compra não é tão simples como explica o vereador Tonhão. Até porque nós não temos, tem regras, o Ministério da Saúde é extremamente rígido no tocante a isso. As vacinas que chegam em Três Lagoas fazem parte do Plano Nacional de Imunização, segue um controle e a Prefeitura não pode sair desse controle preconizado pelo Ministério. A gente tem que ter bastante responsabilidade e torcer para que essa produção de vacina aconteça de forma bastante rápida, ágil e a gente consiga vacinar a população o quanto antes.